Olá, meu nome é Laura, eu sou hematologista em Porto Alegre e nós vamos hoje conversar um pouquinho sobre ruxolitinib. Aqui ao meu lado é o doutor Renato Sampaio, que é de Goiânia e o motivo da conversa de hoje é o estudo JUMP. Pela primeira vez o Brasil teve acesso ao ruxolitinib através de um estudo de acesso expandido chamado JUMP, em que os pacientes com mielofibrose em estágios mais avançados puderam entrar nesse estudo e utilizar essa medicação que trouxe resultados muito importantes, muito interessantes e em grande parte comparáveis com a literatura internacional. Então, doutor Renato, fale alguma coisa sobre a experiência no seu centro com o ruxolitinib. Foi uma coisa muito bacana, como você mesmo disse, pudemos oferecer aos pacientes uma medicação que só veio estar disponível no mercado muitos anos depois e é o único medicamento que realmente tem uma ação na sintomatologia de maneira pronunciada. Então, para a gente foi muito bom. Até o aumento do diagnóstico de mielofibrose, chamar atenção para essa doença foi um dos aspectos positivos. Lá no sul, como foi para você? O que você achou? O que você sentiu do remédio? Então, esse estudo, o total dos centros do Brasil foram 104 pacientes e foram vários centros contemplados. No sul nós tivemos a oportunidade de oferecer o ruxolitinib e o que talvez os achados mais importantes são achados já descritos na literatura e que nós pudemos ter a sorte de ter o mesmo acesso aqui. Foi realmente isso, botar esse paciente de volta a uma vida, uma qualidade melhor ao que ele tinha. Isso foi visto através das respostas dos questionários de vida que avaliavam o paciente pré-tratamento e durante o tratamento, em que o paciente foi se demonstrando cada vez mais apto para o trabalho, para voltar às suas atividades do dia a dia. A gente viu que um grande problema do paciente com mielofibrose, que é a esplenomegalia, houve uma redução, então, em praticamente todos os pacientes. O que está relatado no grupo brasileiro foi uma redução de praticamente 100% dos pacientes do tamanho do baço, que variou de paciente para paciente. Então, com isso, foi uma bela surpresa o acesso à medicação e a nossa experiência foi muito boa. Em relação aos efeitos colaterais, o senhor observou alguma alteração maior? O que se encontrou? Só aquelas relatadas na literatura mesmo, um pouco de aumento de infecção respiratória urinária e, de maneira surpreendente, até que os nossos pacientes tiveram pouquíssimos sintomas efeito colateral. Uma paciente teve um pouco mais, mas foi inclusive uma das poucas que não respondeu, mas foi realmente uma droga muito bem tolerada, com pouco evento adverso grave e com pouca necessidade de internação e com uma resposta sintomatológica muito impressionante. Porque, como você bem sabe, a gente nem tinha muito o que fazer até então, a não ser o transplante de medula para aqueles que tinham uma indicação e que é o tratamento curativo e outras medicações paliativas. Então, eu acho que até as pessoas nem gostavam muito de tratar a mielofibrose, né? Você ficava na frente de um paciente que você não tinha recurso e hoje é uma coisa que a gente já tem uma ferramenta importante para melhorar a vida deles, né? E os seus pacientes continuam tomando? Como foi a evolução deles? A maior parte dos pacientes continuam utilizando e com benefício, mantendo o benefício inicial. Nós tivemos um pequeno percentual de pacientes que não respondeu e eu acho que esse estudo trouxe uma coisa muito importante que é o acesso a esses medicamentos mais restritos no Brasil, medicamentos de alto custo que chegam através da pesquisa clínica, desses programas de acesso expandido para o nosso paciente, que é um paciente do sistema único que nem sempre tem acesso tão fácil a esses novos medicamentos por não estar incorporados dentro das novas tecnologias. Existem alguns sintomas que são relatados pelos pacientes que são muito importantes e tu tens um caso de um paciente com prurido. Tem como fazer um comentário porque esse é uma queixa comum no nosso dia a dia e que realmente interfere com a qualidade de vida. Sim, esse caso inclusive foi um paciente que tinha uma coceira debilitante, ele não conseguia ter vida social, ele não conseguia trabalhar, ele não conseguia fazer nada, ele só fazia, segundo ele, se coçar. E desapareceu em três dias, quer dizer, a resposta costuma ser muito rápida. E com prurido em especial é um medicamento que realmente é muito efetivo. E é isso que você falou, quer dizer, 11 anos de coceira e graças ao estudo ele pode ser aliviado, senão ele teria que esperar pelo menos mais uns seis anos, se é que ele ia aguentar. Porque foi quando foi disponibilizado no mercado e se for pelo SUS ainda é difícil pelo alto custo, né? Pelos convênios foi há pouco tempo mesmo. Eu acho que uma coisa interessante que tu abordasse agora é em relação à resposta. O que se viu no estudo e que é compatível com os achados descritos no Jump internacional é a resposta rápida ao tratamento, ou seja, nas primeiras quatro semanas o paciente já apresenta uma melhora nos seus sintomas e essa resposta é mantida ao longo do tratamento. Então, acho que isso é uma coisa que realmente mostra o quanto a gente conseguiu, através do estudo, do acesso expandido, interferir na qualidade de vida desses pacientes, né? Sim. Em relação ao uso, os teus pacientes, os incluídos no teu centro, continuam utilizando também? Sim. Infelizmente, alguns faleceram porque a doença era muito avançada, não foi por causa do medicamento, mas pela doença em si. Mas aqueles que tinham uma doença menos grave, embora muito sintomática, muito sintomáticos, ou com a doença menos avançada, eles estão até hoje tomando. Então, realmente, tem mais ou menos metade deles ainda continuam tomando e vem benefício nisso, né? Então... Essa questão de alguns pacientes não responderem também, é que o grupo que foi incluído era um grupo selecionado para uma doença mais agressiva, né? Eram pacientes com IPSS alto risco, risco intermediário 2 e os risco intermediário 1 eram pacientes com esplenomegalia. Sim. Então, realmente, são pacientes que nas avaliações de curva lá, de sobrevida, eles têm um impacto maior e têm uma sobrevida mais... Uma carga de doença muito maior, né? É, isso. Talvez aquele paciente que, obviamente, sintomático, que tem uma indicação de tratar, começar antes, possa ser uma boa estratégia, né? Não para todo mundo, claro. Naqueles que têm sintomatologia e que a gente identifica que têm uma indicação e um benefício, eu, particularmente, tenho procurado não demorar o medicamento, começar assim que possível. Com você também é assim, né? Sim, sim. Em relação às avaliações que eu acho que são importantes, mas talvez a gente não tenha o tempo ainda adequado, maduro o suficiente, é a avaliação de sobrevida livre de progressão e de transformação leucêmica, que foi comparável também ao descrito nos estudos anteriores. Isso que foi bacana, porque a gente tem uma população única em termos étnicos, inclusive de insigenação e socioeconômicos, e a gente conseguiu a mesma resposta que nos países de primeiro mundo e de outros locais do mundo, né? E isso mostrou até que é uma medicação que universalmente é efetiva, né? É, então esse dado do jump, os dados brasileiros demonstram que apesar das nossas características específicas brasileiras, nós conseguimos empatar em termos de resposta ao primeiro mundo, né? Os estudos que foram feitos em países já... Foi muito bacana isso, acho que é uma coisa importante. E mostra como são importantes esses estudos virem para o Brasil, né? Graças a Deus as dificuldades têm sido cada vez menores de a gente poder participar de estudos, mas que é importantíssimo até para a gente ter experiência, para a gente estar oferecendo aos pacientes, principalmente carentes, medicamentos que eles normalmente talvez nem venham a ter acesso enquanto vivos, né? Isso. E eu acho que as novidades, elas estão chegando. Então, em grande parte agora, essa descrição das alterações moleculares e a sua relação com o prognóstico é importante. Nós não temos ainda o acesso disso no público e no privado também, é uma parcela limitada que tem acesso a esses exames, mas quem sabe novos estudos clínicos possam nos trazer também... Com certeza. A incorporação dessas alterações moleculares dentro da mielofibrose. Seria muito bom, né? Qual é a tua experiência com o estudo clínico? Assim, como é que é fazer estudo clínico no Brasil? Ah, é difícil demais, né? Você tem dificuldades de aprovação, a gente tem uma regulação em estudo clínico muito exigente no Brasil, né? Demora muitas vezes para ser aprovado o estudo e aí você acaba não tendo capacidade de recrutar, até por questão de tempo. E os custos também, né? Hoje a pesquisa clínica não paga bem e a gente tem uma dificuldade enorme mesmo. Até de encontrar pessoas capacitadas. Muitas vezes você tem que capacitar a pessoa para pesquisa, para poder participar no teu centro. Então, o adjetivo que eu usaria seria uma aventura. É, mas é importante que os colegas todos conheçam os estudos clínicos, porque a Vesal Jump trouxe uma possibilidade de tratamento com uma droga inédita ainda no Brasil, né? E tem ainda a questão de ética, que se o paciente é beneficiado, ele continua recebendo. Exato. Mesmo depois da comercialização da droga. Então, é mais um facilitador dentro da perspectiva de se tratar o paciente. Então, acho que a gente tem que estimular mesmo... Ah, com certeza. As pessoas a incluir nos estudos clínicos e... Sim, conhecer os estudos, participar. Conhecerem os estudos clínicos. É verdade. Muito obrigada. Eu gostaria muito de agradecer a audiência de vocês e até a próxima. Obrigado. Obrigado.